Coritiba, Correia, 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 50, 0 a 0, sofrível a partida aqui no Alto da Glória, o Correia tenta agora uma brecha no meio, a bola metida na frente, bola muito forte, o goleiro sai e chega junto com ele, é pênalti! A bola metida lá pra dentro da área, apareceu o Robson, o goleiro saiu, foi no pé dele, fez o pênalti! No finalzinho e tem amarelo pro goleirão do time do esporte, fica inconformado o Maílson, numa bola que foi enfiada depois de tudo mais claro por ali, apareceu dentro da área, o atacante do Coritiba foi tocado, penalidade máxima Jairo Júnior! E muito mérito do Robson, ele pode não tá fazendo um grande jogo, o Maidana praticamente anulou ele o jogo inteiro, mas ele tem um mérito, ele não desiste, uma bola perdida, uma bola perdida, ele deu um pique, o zagueiro não acompanhou, o Maílson saiu meio que na dúvida, o Robson chega na frente, dá um toquezinho e é tocado por baixo pelo goleiro, que sequer reclamou, o pênalti é indiscutível, no limite da grande área pelo lado esquerdo, o Robson sofreu o pênalti, o Coritiba tem a chance no finalzinho, cartão amarelo pro Maílson, no finalzinho o Coritiba tem a chance de sair com a vitória, Sabino, principal jogador do Coritiba na temporada, pega a bola, ajeita com carinho, o Coxa tá a ponto de vencer o jogo, Jacir. Fernando Gomes e o pênalti, Fernandão. Foi pelas, foi pelas, o goleiro nem reclamou, ele pegou fora, não tinha nenhuma necessidade, era só parar, o Robson tava quase na linha de fundo, os deuses do futebol olharam pra baixo e disseram, Jorginho, vamos te proteger, pênalti vai ser cobrado. Sabino vai pra cobrança, o goleiro no meio do gol, tomou distância ali, Sabino, ele tem feito gols, ele cobra pênaltis, ele tá na bola de novo, 48, vai terminar o jogo, pênalti cometido aos 47 pelo goleiro Maílson, jogo ruim, sofrível, horrível, mas o Coritiba pode vencer, se fizeram 1x0, 3 pontinhos importantes, Sabino toma distância, tá na linha frontal ali da grande área, autorizado, correu pra bola, deu aquela pisadinha, correu pra ela, perna esquerda, bateu pro gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol, 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 na série A do campeonato brasileiro, do jeito Sabino de bater, pênalti correndo, dando aquela pisadinha, aquele saltinho, o goleiro cai, ele cutuca pro lado contrário, abre o marcador, Maílson pra esquerda, bola pra direita, aos 49 de pênalti, pra salvar o jogo ruim, o Coritiba faz 1x0, Sabino é o nome do gol e bateu com a categoria que só ele tem mostrado nas cobranças de faltas máximas. Música 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 Música